O crime com características de execução aconteceu por volta das 9h 20 da noite, na Via Montevê e a das principais do conjunto Planalto Zona Sul de Natal. A admissão do 9º Batalhão, ao chegar aqui no local, já encontrou um corpo sem vida, cercado com uma multidão de curiosos. Já tendo conformações colhidas por esse policial, Robson Fernandes da Silva, de 34 anos, tinha acabado de estacionar motocicleta quando foi surpreendido por homens em um veículo que já chegaram apirando. O que você vê no local? Por que isso é uma execução? Porque ele pelo menos tem essa característica? É a execução. Agora, o bloqueio real, no âmbito, o computador pode me dizer apenas com as investigações. Calma utilizando pelo que se vê aqui no local, há várias cápsulas de pistola. Algumas cápsulas espalhadas pelos... Quando o pessoal da praia se enxerga, chegava lá por um pedaço de pistola, vai poder saber o calibre realmente dele, o que eu precisava de mim. A esposa da vítima contou a militar 50 anos e 500 sedentos por envolvimento com drogas... O que você não sabe assim? Me diz que é isso mesmo, e eu acho que eles não analisam isso. Eu sei, né? Na época, a cara já seguiu a investigação, se caso, alguma forma que puder, ela me identificar esse delito que se referiu Não ia ficar com menos acusados. O mirador das tranquilidades, que não quis gravar uma entrevista, voltou a ter ouvido cerca de 20 disparos. Algumas cápsulas deflagradas de pistola a pouco 40 foram encontradas a poucos metros da vítima. A equipe do Itaco foi até o local recolher o corpo e fazer a polícia. O caso, inicialmente, será investigado pela delegacia do bairro. A equipe do Itaco.